No Rio Grande do Sul, uma empresa que vende próteses de silicone foi condenada a indenizar uma consumidora após o rompimento do produto. A Justiça do Rio Grande do Sul acolheu os argumentos da Advocacia Geral da União e afastou a responsabilidade da Anvisa por defeito de fabricação em próteses mamárias de silicone da marca PIP. A ação foi proposta por uma consumidora que teve o silicone rompido e durante a remoção rompeu o tecido mamário. Ela entrou na Justiça contra a Anvisa pedindo pagamento de indenização por danos morais, alegando a responsabilidade da autarquia por aprovar o uso da marca da prótese. Para a AGU, os defeitos tiveram origem na fabricação e importação do produto e por isso a ação deve ser dirigida exclusivamente às empresas, argumento acolhido pela Justiça. O responsável deve ser o fabricante e o detentor do registro aqui no Brasil, que é o seu importador. É uma decisão ainda em primeira instância, não é a primeira, são quatro até agora ações similares sentenciadas em que a Anvisa teve reconhecida a legalidade da sua atitude, não teve qualquer responsabilidade sobre esses eventuais danos causados às mulheres. Então, imagina-se que esse vai ser o padrão a ser seguido a partir de agora, inclusive nas instâncias superiores.